Lançamento para o Samuel, fugiu pela ponta direita, cruzou na boca do gol, quem sabe agora o Fortaleza chegou no toque E o penalti! Penalidade máxima! Marcada pelo árbitro da partida, Carpus Custódio No cruzamento da ponta direita do Samuel A bola parece ter resvalado no braço de um jogador do seu Benedito E agora vai todo o time do seu Benedito ali para cima do técnico, aliás do árbitro da partida O Carlos Custódio Vai lá o Fábio Lima Vai lá o Bajara, o Fábio Bajara E o cartão amarelo me parece para o Fábio Bajara, está aí no repeteco do lance E a bola bateu no braço do jogador do seu Benedito Não me parece ter havido a intenção de tocar com o braço nela A bola veio rápida demais da ponta direita Aliás, o Wilton Bezerra, sua impressão, Wilton? Tenho uma mesma opinião que a sua Mesma opinião Um cruzamento, eu não percebi que o jogador meteu o braço O jogador levanta a perna Impediu a passagem da bola Aconteceu A princípio o pessoal do São Benedito nem reclamou Aí depois foi a bronca Cruzamento da direita O jogador foi lá É difícil, né? Juntar os braços ao corpo Mas o juiz achou que foi intencional É a velha lei da interpretação Foi o Bajara, né? Fábio Bajara, né? Olha aí, ó Exatamente, é o lance novamente Mas vamos para ela Ainda assim, tá difícil da gente chegar a uma conclusão Ainda assim, tá difícil da gente chegar a uma conclusão Aí o gol do Fortaleza Piu, camisa número 2 Abre placar no estádio Domingão Aqui na cidade de Horizonte Convertendo o pênalti marcado pelo Carlos Custódio Tá aí no repeteco no lance Piu, camisa número 2 Uma bomba sem chance para Fábio Lima Agora um para o Fortaleza Piu, camisa número 2 Fazendo a alegria da torcida do Linho A torcida do Fortaleza Aqui no estádio Domingão E a torcida tricolor espalhada por todo o estado do Ceará